E amores da minha vida, tudo bem com você, gente linda? Hoje eu vou ensinar a fazer, gente, uma receita que, tipo assim, os meus filhos são apaixonadeiros, o meu marido ama de paixão, que é uma lasanha, gente, a bolonhesa deliciosa. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar o resultado. Então, sem mais delongas, bora começar. Bom, panela aqui quente, tá? Eu vou acrescentar uma colher de sopa de óleo. Vamos deixar dar uma aquecida. Vou acrescentar, gente, uma cebola picada, dois dentes de alho e vamos refogar. Agora, gente, eu vou acrescentar um quilo de carne moída. Eu vou fazer uma travessa grande, tá? Vou dar uma chave aqui. Carne moída bonita, né, gente? E agora, meus amores, já vem o tempo inteiro, tá? Ó, nossa moscada, pimenta, do rinho, orégano. Limão pepper, pápica picante, cheiro verdinho, gente, a gosto, tá? Bem picadinho. E o sal. E agora, vamos mexer bem e deixar essa carne, gente, ela refogar, tá? Fica bem, aí depois você experimenta, vê se dá bom de sal. Aí eu vou deixar aqui e de vez em quando eu vou dar uma mexida. Olha, amores, a nossa carne moída já está super refogada. Aí agora, eu vou acrescentar um sachê de molho de tomate pronto. Tendo, meus amores, 540 de extrato de tomate e uma xícara e meia, gente, de chá de água. Vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de açúcar, tá? Para tirar a acidez do molho de tomate. E agora eu vou misturar bem. Aí, meus amores, vocês experimentam. Vejam se está bom de sal. E depois é só deixar refogar por uns 5 minutinhos. Olha, minha gente, molho pronto. Olha só que gostosura. Se vocês puderem sentir o cheirinho, que delícia. Agora, bora montá-la na travessa. Bom, meus amores, então vamos montar aqui, ó, na travessa, tá? Eu começo espalhando um pouco do nosso molho de carne moída. E vamos precisar, gente, para essa lasanha, essa massa que eu adoro usar, gente, que é essa massa fresca, tá? Que você encontra na parte lá dos congelados. Aí, ela vem com o plastiquinho. Eu já retirei, então toma cuidado. Você retira o plastiquinho e vamos montar aqui, ó, na travessa. Deixa eu só ver, gente, o jeito mais fácil que vai ficar. Aí, eu vou ter que cortar, tá, meus amores, para dar o formato aqui. Ó, então eu coloco aqui assim. Tá vendo? Fiz umas tiras. Aqui, posso até cortar um pedacinho, ó, para ficar sugerendo nada. Aí, eu faço mais uma camada com o molho. Sempre que colocar massa, você coloca o molho, tá bom? Tá bom? Ó, então ele espalha. Agora, eu vou fazer uma camada com o presunto, presunto fatiado. Total, gente, para essa receitinha, você vai utilizar em torno de umas 200, 250 gramas, tá? E agora, meus amores, eu vou fazer uma camada também com a mussarela. Aí, mais uma camada com o molho e assim por diante. A última camada, gente, vamos fazer com carne moída e depois, por cima, o queijo parmesão fresco ralado. E agora, meus amores, vamos levar lá no fio pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos aí, gente, 20 a 25 minutinhos, tá bom? Bora lá! Vamos lá! E amores da minha vida, fala sério, não. Que lasanha perfeita, gente. Olha só que gostosura e o sabor, simplesmente maravilhoso. Pegue para fazer na casa de vocês. Se fizer, não esqueça de marcar na rede social com a hashtag da Tapereira, que eu vou amar ir lá conferir, tá bom? Pega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Gente, olha, não tem que fazer vontade mesmo, porque esse negócio tá perfeito. Olha isso. Nossa! Hum, hum... Tchau.